Esse é só o começo, entendeu, João? Só o começo. Vai, pega. Quer arrumar a guerra? Olha! Não atira, não. Não atira, não. Vai. E aí? Agora está seu parceiro, e aí? E aí? Salve, salve, rapaziada. Começando um vídeo novo pra vocês. Certo, mano? GTA V Vida Real. Então, rapaziada, já deixa o like aí, mano. Se inscreve. Ativa o sininho de novo. Tá recebendo as notificações aqui do canal. Demorou, mano? Me segue lá no Instagram, que tá na descrição. Pra você ir na tela, e deixa o comentário, família, que é muito importante. Tô deixando o coraçãozinho, todos os comentários, mano. É o seguinte, rapaziada. Quer ganhar aquele dinheiro fácil, mano? Apenas assistindo o vídeo. Primeiro link na descrição. Oxi, mano. Rapaz. Primeiro link na descrição, rapaziada. Link da Kawaii, demorou, mano? Lá você vai estar assistindo o vídeo, ganhando dinheiro. Vai estar podendo colocar código no Free Fire. Fazer um Pix, mano. Comprar o que você quiser, o dinheiro é seu. Então é marcha. Certo, rapaziada? Tá mandando um salve aqui, ó. Pro Vinícius Martins. Sousa. Mano, um salve pro Albert. Albert Ferraz, mano. Só salvinho, Albert. Mano, você tá convidando amigo, tá assistindo o vídeo. Mano, você tá top aqui na Kawaii. Certo, parceiro? Só salvinho, mano. Dá um salvinho lá no meu Insta, lá que eu respondi a você. Que, mano, você tá demais, hein, Albert. Parceiro, salve pro Pedro Faria, Margarete Silva, José Joaquim e Tiago Pereira. Demorou, rapaziada? Mas aí foi as últimas pessoas que usou o código. Tamo junto, meus parceiros. Continua, mano, usando, assistindo o vídeo, convidando amigos. E é marcha, família. Olha lá, olha lá a merda. Olha lá, olha lá. Eu não falo nada pra esses caras aí, família. Eu não falo nada. Olha, olha, olha. O outro tá achando que aqui é... Você viu, né, Gordão, o que ele fez, né? Você viu, né? Ele tá achando que é o modo GP aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Pô, fio. Boa, fio. A moda do Felipe Cimento ficou boa, hein? Nossa, olha aqui, mano. Tranqueira, mano. A fruta vai correr. Tranqueira, bagulha na ave, gente. Rapaz. Cheio de lama, passei ali no buraco. Olha o Paulinho. Ei, Paulinho. Olha o Paulinho. Fala, fio. Ele tá mudo, Gordão. Fala, fio. Fala, cara. Ô, você não acredita o que aconteceu, parceiro? O quê? Lembra que não achou essa moto aqui na favela? Lembro. Aí, onde? Os caras vêm aqui na oficina apontando revolver pra mim, falando que ia levar a moto embora, pá. Mentira. Foi, parceiro. Não vamos falar dos caras, ele que é o pai, pá. Rebentamos, cara, parceiro. Rebentamos. Mas que hora é isso? De tarde? Os caras aqui veio pegar a XRE lá que não pegou na favela. Eu falei, não, daqui vocês não vão levar a moto, não, parceiro. Daqui, não. E aí? Ah, e aí? E aí que hoje eu vou lá na favela atrás dos caras, fio. Vou lá pegar eles. Vou pegar aquela honte deles agora pra eles largar a mão de ser besta. Vou logo roubar o bato deles. Tô falando. Os caras aí vão morrar. Mas que eu falo um bato de vocês? Hã? É. Hoje o clima tá ensolarado, hein? Hoje o clima tá com. Vamos para um rolê, hein, parceiro. Sem capacete, sem placa. Eu vou nessa missão aí lá na favela e o Paulinho. Fica você e o Pedrinho aqui na oficina. E eu e o Paulinho vamos nessa missão aí lá. Mano, vê se acha esse cara aí certo. Ou não? Nós vai de... Deixa eu ver. Vou com a sua 1.200 ali mesmo. É a do Pedrinho. Ali não é minha não, é a do Dan ali. O que é que é essa 1.200 aqui? É do cliente, que eu fui buscar lá pra fazer uma revisão. Não é do Dan não, é do Dom Marrom. Mas pode ir com ela, parceiro. Já a revisão já tá feita. Vamos entregar pra fazer. Vai de XT, XT de malandro já. Vamos de XT. Ô, ô, parceiro, pega isso aqui, ó. Você vai lá comprar os caras, ó. Pega ali. Deixa eu pegar o... Ih, parceiro, pega o meu 22zinho aqui, tio. Dá aí, dá aí. Ah, você não mata nem formiga, louco. Vou levar meu 38. Não, deixa eu pegar um negócio que eu tenho aqui na gaveta da oficina. Eu tenho o trabucão aqui, ó. Pera aí que eu vou pegar o que eu tenho aqui na gaveta. Vai tirar na moda do flip cimento, ó, bobo. Aí, rapaziada, mano. Já peguei o resolve aqui, tio. Vamos lá cobrar esses caras. Que bagulho não vai ficar assim, não. Ó, bagunça. E aí, ô, Paulinho, bora lá, fio? Opa, tá na mão a peça. Vamos de meiota aqui. Vamos lá na favela lá atrás desses caras aí. Que o bagulho não vai ficar assim, não. Monta aí, monta aí, parceiro. Bora. Tô, vamos lá, hein. Vamos aí. Ó, meioteiras, manobras. Isso aqui é foguete, hein. Essa é de bandido, hein. Oxi. Passou dois malucos ali no Arrante, ó. Nossa, aí, Paulinho. Acho que é os caras, ó. Deixa eu ver. É eles mesmo, é eles mesmo, ó. Tá uma segurada, uma segurada. Vou acompanhar eles. Deixa eles irem à frente. Por isso que os caras estiverem com revólver também, hein, mano. Tá, nada, né. Tá com o nosso resolve aqui, né. Vai pegar essa Arrante deles aí, ó. Os caras verem como que é bom roubar. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá indo lá pra favela. Ele era gordão. Dá uma freada pros caras. É, tô suado, tô suado. O maior problema é chegar lá na favela, parça. Se tiver uns outros capangas lá, aí nós tá no óleo. Olha lá, viraram pra direita. Não pega nada. Vamos seguir esses caras aí. Os caras tá tirando. Foi lá na oficina lá, foi mó bagunça. Vou poder dar um tiro neles? Não, vamos só apontar, parça. Sem bagunçar. É. Olha lá, os caras também estão te tirando. Ixi, mano, esses caras é mó pra frente, hein, parceiro. Vamos matar eles? Aí, não deles foi, hein, mano. Nem agora. Aê, caralho. Cheguei na banca, hein. Mas respeita aí no bagulho, hein. Vai, comenta, vai, vai pro barilho de lá. Vai, ô, qual foi, tio, qual foi, caralho, vai. Calma, calma, já, calma, já. Aê, coitinho, calma o que, parceiro? Você viu que você veio lá na oficina ontem, né? Espera aí, pa, pera, parça. Pera. Pera o quê? Deixa eu falar um bagulho pra você. Ah, fala. O bagulho é o seguinte, gordinho. Você quer vir aqui me tomar na minha favela de novo, né, ô seu bunda mole? Safado. Safado? O que é safado? É isso mesmo. Vai, você vê, viu? Você viu o que você fez hoje lá na oficina? Vai, cala a boca aí, filho. Aê, aê, fica tranquilo, sério, Jão, que nós vamos lá na oficina deles, vamos quebrar tudo lá, parceiro. Você viu o que você fez lá na oficina ontem lá? Mó rua Ceira lá, parceiro, lugar de trampo. Não é, não é o começo, filho. É só o começo, entendeu, Jão? Vai, filho. Só o começo. Vai, pega. Não atira não, não atira não. Vai. E aí, agora vai estar seu parceiro, e aí? E aí, solta o cara, tio. Solta ele nessa descida aí. Por que eu tenho que soltar ele? Dá uma bicuda nesse cara pra ele ter se rolando. Vai, Paulinho. Solta o cara. Vai, vai pagar de piauí, filho, Zé Fatão. Solta o cara, tio. Vai, pega essa moto aí, pega essa hort aí, Paulinho. Eu não quero esse moleque com a bicuda pegar essa moto. Gesta a moto. Vai, vai, vai. Tira a mão do bagulho, moleque. Tira a mão o quê? Se a mão você é pagão, rapaz. Você é pagão o quê, Jão? Vai, isso é que vai lá na oficina lá de novo, para você ver. Essa XT aí, ó. Vai, ô vagabundo. Vai com o pneu furado agora, safado. Vai, safado. Vou voltar aqui. Vai ver, ô cometa. Vai, Jão. Vai, Jão. Bora, bora, Paulinho, bora. Vai, vai que eu dei os dois. Dei uma coronhada. Nossa, os caras furaram o pneu da XT. Furou o pneu? Nossa. Eu acho que eu tenho um macarrão aqui no bolso. Mano, dá para entrar na oficina. Chegar na rua, vou no grau daqui lá. Ou da frente. Os caras estão tirando. Ah, estamos de ro-ro-ro agora, hein. Vamos levar lá para a oficina essa moto aí. Vou ter que ir empinando daqui lá, mano. E essa ro-ro-ro aqui? Os caras, mano, estão tirando. Ô, Fiz. Eita. Mano, vou ter que passar aqui no borracheiro, eu acho, mano. Será que dá para chegar na oficina? Ah, deixa comer a roda mesmo, filho. Depois você dá outra. Você é louco? Rapaziada, mano. Os caras estão tirando. Quis, mano. Foi lá na oficina ontem. Fez mó bagunça. Agora vai na favela lá. Os caras acham ruim, ó. Nossa, mano. Vai cortar. Vai zoar o pneu, família. Não, você vai me dar outro. Já estou avisando. Não, foi os caras que coisou. Vai, a moto. Ah, além de eu te ajudar, tem que sair em prejuízo. Não, mano, vai arrumar. Vai dar só uma zoada no pneu. Tem que torcer para não estragar, né? O bagulho que está fazendo. Não, o pneu, parceiro. Não, não pode estragar o aro, filho. Vou chamar no grau. Pera, aí, ó. A dor toda dá para ir daqui ali. Família. Vamos ver, filho. Olha os otários aí, ó. E aí, filho. Fala, filho. Eu falei para você ficar na oficina, moleque. Eu fui buscar a mini bug ali do maluco. Ah, do cliente? É. Ah, demorou, então. Eu não sei acreditar, não vai ter. Deu ruim lá, parceiro. Olha, 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 mano. Esse estroi. Esse cabeçudo é na minha maldade, mano. Pilantra. Safado. Deixa eu parar a XT aqui, que não vai ter que emendar o pneu agora, família. Olha lá, mano. Os caras foram... Deu ruim lá, Tico. Mas nós pegamos o ronetão, parceiro. O que você arrumou lá, parceiro? Ah, cheguei lá, dá atenção. Ronetão? Olha o bagulho na nossa mão aqui, ó. Se ele não se arrumou. Ô, papá. Toma. Ô, papá. Meu... Ah, vai, não. É o robô de Natal. Logo é dos mandrafeis daí, filho. Olha, olha. Rapaziada, eu subito, mano. Ai, vamos batizar o bagulho. Comenta aí o que nós faz com essa moto aí, com essa hornet aí dos caras. Mano, se nós taca fogo. Se, mano, sei lá, rapaziada. Entrega pra polícia. Mano, comenta aí o que nós faz com a moto e com a XRE aqui, certo? A XRE é o seguinte, mano. Eu vou montar ela, vou ir atrás do dono pra nós estar devolvendo. E é a marcha, certo, família? Do dono? É, do dono, filho. Ai, maluco. Rapaziada, é o seguinte, mano. Hornetão, eu quero que vocês decidem aí o que nós faz com ela. Vê se nós taca fogo, taca do barranco. Mano, sei lá. Você é louco? O bagulho é roubado essa moto aí, torcedor. Eu tenho uma vermelha. Você tem, né? Aquela lá. Você vai devolver pro dono? Vou. Ah, então demorou, então. Mas é, rapaziada. É o seguinte, mano. Eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, mano. Fomos lá, tomamos mandrake. Esse cara aí é falso mandrake, família. Não arruma nada com nós, não, certo? Então é, marcha. Forte abraço pra geral. É nóis. Fique com Deus. Até o próximo vídeozão. Passa com o nosso parceiro que tá na descrição, certo? E não esquece, família, de baixar o Kawaii pra tá ganhando aquele dinheirinho e me seguir no Instagram, demorou? Forte abraço pra geral. Fique com Deus. Até o próximo vídeozão. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. É nóis, rapaziada. Marcha que é nóis, filho. Toma. Sai, cachorro. Até o próximo vídeo.